E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Ó, tô indo agora pro interior Pra fazenda lá E... É mais um passeio Vou mostrar pra vocês o caminho Vou deixar uma musiquinha aqui Muito louca, como sempre Tocando E vou lá botar a seleção Aí que os inscritos deixaram No comentário, Júlio Viana Zé da Vé Música muito louca, Zé da Vé É mais um quê? Um bocado de música aí que vocês deixaram Eu vou jogando lá, tá bom pessoal? Até daqui a pouco, olha o caminho aí Música 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 A fonte nem sequer liga Relaxa Vou ligar aqui o carro um pouquinho Mesmo com quase 300 amperes de bateria No volume 22 Galera, quero ver o homem pra beber Eu fico na cerveja mesmo Porque eu sou fraco pra essas porra Um pouco de se embalada agora 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 Você tá pronto? Meu filho, acaba com essa cachaça, acaba com essa cachaça. Como é que a gente vai acabar com essa cachaça? Enquanto a gente toma uma dose, chega um caminhão, né? Tá abrindo, chega um caminhão. Mãe, eu fiz a minha parte, eu tentei acabar, mas ela já continuou lá. Vou dormir, tá certo? Amanhã a gente continua. Então a gente tenta, mas não consegue, pô. Aí é complicado. Deixa um negócio pra você aqui. Vem cá, por que ele tá fazendo essas propagandas agora? Tu tá correndo pra fazer essas propagandas, é? Oi? É tu aqui, é? Não. Olha, é teu irmão. Olha, o senhor, tá malhando, tá mesmo o corpo, olha. Pode ver que esse cara é menor do que eu, pô. É menor, é? É não, rapaz. Olha aqui, é o senhor. É menor do que eu, pô, cara. É um cara desse tamanho? Galera, a pulsão tá baixinha porque tem um recém-nascido. Mas tá aí, né? Mais um diáriozinho pro canal. É menor do que eu, pô, cara. 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 Acabou não é a farra. Vai começar a beber de novo. Olha o Zé da Verde, pessoal. Aqui é a primeira música. A pancada seca do cara. Eu dei uma regulada antes do sol. Porque o meu... Eu não estou conseguindo extrair grave bom em 50 Hz. Só em 45 Hz. Eu não sei onde deve ser a sintonia da caixa, alguma coisa. O meu grave azulcando só bate legal em 45 Hz. Na minha caixa. É um grave gostoso. Parece um PA, velho. Mas vamos lá. Algumas coisas eu vou filmar.